Daniel, obrigado mais uma vez por aceitar conversar conosco do Quindigo Cultural e falar um pouco da volta da Livraria da UFPEL para a Feira do Livro. Como é que é para vocês voltar com todo esse espaço mais amplo e trazendo essa variedade de livros que a Livraria da UFPEL tem e disponibiliza não apenas para os estudantes, mas para pessoas que gostam de bons livros e tal? Primeiramente agradecer ao Fábio por estar cobrindo aqui o evento da Feira do Livro aqui no município de Pelotas. E é uma honra para a gente da Universidade Federal poder estar voltando a esse espaço e divulgar a produção da nossa instituição. Fazia alguns anos já que a Universidade Federal de Pelotas não colocava sua banca aqui nos estudantes da Feira do Livro. Então para a gente é uma felicidade a gente estar retornando a esse espaço que a gente acha um espaço fundamental e importante para a gente dar publicidade no que a gente desenvolve de pesquisa e extensão na Universidade e colocando um pouco da nossa produção a um precinho um pouco mais camarada na Feira do Livro para que todos possam olhar e poder levar também alguma coisa da nossa produção cultural e intelectual da nossa instituição. Que legal! E como é que tem sido a recepção do público, já que a gente está no terceiro dia de feira? Como é que vocês sentem a recepção do público na livraria? Então, Fábio, assim, o pessoal aqui que para com a feira, tem bastante gente que é da própria comunidade acadêmica mas também da Sociedade Pelotense para dar os parabéns que a gente está aí divulgando. Alguns se interessam por... A gente tem dois livros aqui que é de doação e um é de enologia e o outro é sobre o Museu de Belas Artes aqui. E também o pessoal se interessa bastante, coloca o nome para participar do sorteio ali. Enfim, a gente está tendo uma recepção que a gente considera positiva aqui na Feira do Livro e a gente fica contente de poder dar esse retorno para a sociedade. Tá bem, Daniel. Obrigado mais uma vez a tua entrevista para o nosso Quindim Cultural e sucesso não só na Feira do Livro, mas para a própria livraria, né? E conta sempre com a nossa colaboração, com a nossa divulgação, com as nossas coberturas. Conta sempre com o nosso trabalho aí. Claro, a gente também parabeniza o Quindim Cultural que está sempre cobindo os eventos culturais, né? Aqui da cidade de Pelotas e fazendo esse importante papel de divulgação. É isso aí.